Após o almoço né, bora dar continuidade aqui nas produções Vou testar aqui essa filmagem Estamos a borda aqui da... Dacate 3... 3 meia Nós voltamos aqui para mineração Fazendo aqui um rebaixamento Tirar um barro ali A máquina é pesada, tem que tomar cuidado, não pode beirar Depois eu vou fazer um vídeo Lógico né, o vídeo Estou filmando ela por fora, só que agora não vai dar Tem que ser de manhã ou de tarde Agora o sol está muito quente São... 3 para 1 da tarde 1 hora da tarde Aí o sol está quente Galera, após aí os vídeos de salve, o vídeo de apresentação Dessa máquina Estamos aqui né A bordo dessa máquina Fazendo aqui uma escavação Mineração Mineração né Estou indo aqui nessa beira E aqui é mole ali Onde está a concha Eu estou tirando Lá embaixo já está firme Tem uma eleixante aqui, lá embaixo firmou um pouco Para poder Eliminar isso aí Nós estamos estudando ainda o jeito que a gente vai fazer isso aí Para usar com esteira Tem dois atores de esteira aqui Tem um D60 Com Max né E um D65 Com Max No breve eu vou fazer vídeo para vocês aí E aí como estou trazendo ali Nivelado ali embaixo Não dura ali Está firme Está mole aqui né Está alto para a máquina Já vamos com o jeito Vai dar certo Lembrando que é uma máquina pesada Uma máquina que não pode estar muito brincando com ela em lugar mole E aí Se eu dar uma quebradinha aqui Eu já estou saindo fora E aí Vocês estão vendo aí que eu estou deixando rampado né Aproveitar esse vídeo aqui Para ter um papo aqui com vocês Trocar ideia E vocês deixem aí no comentário aí a opinião Está tendo uns comentários aí no canal aí De um pessoal sugerindo aí Que eu faça um grupo de WhatsApp Várias pessoas que falou comigo a respeito disso E o que que eu acharia Bom Eu é o seguinte Grupo de WhatsApp depende muito de vocês né A minha ideia depois de ter comentado comigo é Um grupo de WhatsApp para Dividir informações É Experiência Trocar ideia Seria assim né Então Então Vocês aí que são O pessoal que movimenta o canal Tiver interesse né Que vem Vamos fazer um grupo de WhatsApp Que aí nós conversamos melhor Tira Alguém que tiver dúvida A gente tira as dúvidas melhor Fica mais fácil se comunicar né Com o grupo Aí vocês veem aí Aí vocês veem aí o que que Respondam para nós nos comentários o que que vocês acham aí Deixa Se for viável né Vamos Como Não sei se é melhor criar um grupo e deixar o link No vídeo ou se é Acho que é melhor deixar o link né Para o pessoal acessar né Mas me responda no comentário aí para ver se Nós Amadurece essa ideia Ou não De fazer esse grupo Aí se for para Se for fazer o grupo Aí eu Dar um jeito de fazer o grupo e Colocar o link aí para a galera Acessar É uma máquina que não é uma máquina tão rápida E essa aqui não sei porque está mais lenta do que o normal Estranhei ela um pouco Achei ela Já trabalhei com essas máquinas E essas três três meia Eu achei elas um pouco mais rápido Eu estou achando que tem uma configuração aqui Tentei olhar aqui Está com senha Acho que nós temos a configuração que não é preciso fazer nessa máquina Mas aí está com senha Que é a ação devagar mesmo né Que é grande né Mas Não pode ser tanto né Tem gente que Os donos ou gerente ou operador Às vezes vem aqui e coloca elas no modo No modo aí que ela não fica tão Esperta né Fica meio lentona que é o caos aqui Mas vamos ver A marca está boa Tem gente que eles estão os conectores Ai atchinas que eu e a caê Seguem No modo que eu passei Então Per niño A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Máquinas maiores do que essa aqui eu já trabalhei com a 349 E com 374 E as máquinas maiores que essa aqui Uma máquina ligeira, rapaz Essa aqui eu tô achando ela lenta O 336 não é tão lento assim A máquina esperta Ai, vamos assim mesmo, bora Bora produzir, né Só o barra, hein Corta a barra aqui, galera Tudo de bom pra vocês, hein Até o próximo vídeo